Fala pessoal, beleza? Trazendo aí um novo método para você ganhar dólares utilizando a carteira da Transit Wallet, pessoal, isso mesmo. Seguindo apenas um passo a passo aqui bem simples, você consegue ganhar em dólar todos os dias utilizando essa carteira de criptomoedas. E nesse vídeo a gente vai fazer um passo a passo simples e completo de como funciona com exclusividade para você. Temos um saldo aqui de 10 dólares que ganhamos utilizando contratos inteligentes através da Transit Wallet e a gente vai estar disponibilizando aqui o passo a passo e o link de acesso para que você possa ativar aí também na sua conta e começar a render dólares no automático todos os dias para você, beleza? Beleza? Pessoal, feito isso, vamos para o passo a passo. A gente vai estar disponibilizando o link para você efetuar aqui da forma que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, utilizando a sua carteira da Transit Wallet, você vai vir aqui em navegador, pessoal, e aqui você vai colar um link que a gente vai deixar aí na descrição. É um link de acesso para você ativar o seu contrato inteligente. Você vai clicar aí, vai pegar esse link, vai vir nessa opção, pessoal, e aqui você vai definir pela rede aqui, BNB Smart Chain. Feito isso, você clica em conectar, ele vai fazer aqui, pessoal, a opção de entrada para você vincular o contrato. E aí você vem aqui nessa opção, define aqui por BNB Smart Chain, seleciona essa opção, você vai fazer login dentro da plataforma. E aqui em balance, observe que a gente já tem em account, na verdade, temos 10 USDT, 10 dólares que ganhamos utilizando aqui esse tipo de contrato, tá, pessoal? Feito isso, essa opção aqui, você vai vir em Receive, Vouchure, tá? Clica aqui nessa opção, e aqui, pessoal, você vai ter uma rentabilidade a cada 60 minutos no automático, rendendo para você em BEP, tá? A toque BEP, você a cada 60 minutos pode recolher aqui recompensas e sacar direto para a sua conta, tá? Feito isso, você vem aqui em account, e aqui você já pode retirar a cada 60 minutos, clique em white draw, aí você vai clicar aqui em all, que significa todos, vai clicar aqui em white draw, feito isso, foi feito com sucesso, né, pessoal? Vamos voltar aqui mais uma vez, clicar aqui na nossa opção da carteira, vamos atualizar a página, e aqui você percebe que se a gente quiser, clicar em USDT, ó, que é o método de pagamento, a transferência foi recebida, né, então a gente ganha de fato a cada 60 minutos em USDT, pessoal, praticamente no automático, né, a cada 60 minutos você vai lá e faz todo o passo a passo, né, recebendo as comissões em BEP. E agora, a gente pode observar aqui, ó, que a gente tem o total de participação que você ganha gratuitamente a cada 60 minutos, vai rendendo pra você de forma passiva, tá, pessoal? Aqui, ó, em, nessa opção, você também pode alavancar os seus resultados subindo de level, tá, pessoal? Então, dando level 1 ao 6, é importante você levar em consideração, tá? Aqui em retiradas, ó, você pode fazer a troca, né, pessoal? A gente trocou aqui o BEP por USDT, e agora a gente, de fato, também pode, né, fazer o saco. Clicando em referral, você pode copiar o seu link e receber uma comissãozinha, tá, pessoal? Então, você copia aqui esse link, ó, e aí, de fato, você pode compartilhar pra que você possa ir subindo os seus levels, tá, pessoal? Feito isso, pessoal, observe aqui embaixo, ó, que tem alguns resultados, né, interessantes aqui, ó, da galera que participa, né, e vincula o contrato inteligente pra que elas possam ganhar aí em dólar, tá? Como você pode observar aqui, ó, na minha tela, a gente executou o contrato inteligente, né, de forma correta, e também recebemos a comissão de um SDT, pessoal, que retiramos aqui, ó, da nossa troca de benefícios, né? Essa opção aqui, ó, do voucher. Então, a cada 60 minutos, a gente recebe esse voucher, saca, e pode fazer a retirada direto pra nossa conta aqui da Transit Wallet, tá? Então, funciona dessa forma, vamos disponibilizar o link de acesso pra você, pra que você possa participar, né, ativar aí através da sua carteira da Transit Wallet e receber comissões todos os dias a cada 60 minutos no piloto automático, tá, pessoal? Pra você utilizar pela primeira vez, você vai clicar aqui, ó, em configuração, você vai vir em carteiras, pessoal, e aqui você vai clicar nesse maisinho, ó, pra você, de fato, criar uma nova carteira. Você pode clicar aqui, vai fazer o seguinte, você vai abrir a carteira, vai vir no seu navegador, vai colar o link que a gente deixou aí pra você com exclusividade, ó, você cola aqui, pessoal, pra você acessar e conseguir fazer a vinculação. Você clica aqui, aí você define aqui, ó, você conecta também, tá? E aí você, de fato, pessoal, pode conectar aqui com a rede, ó, BEP20, aí você vem aqui na opção, troca aqui, ó, pela rede BNB Smart Chain, coloque em Accept, né, e você vai fazer aqui, ó, a chamada inteligente ao contrato, aprovando aqui, tá, pessoal? Então, você, de fato, pode aprovar e aí você terá sua rentabilidade a cada 60 minutos no piloto automático, tá? Então, é assim que funciona, o link vai estar na descrição pra você testar aí juntamente conosco, né? Feito isso, como você pode observar aqui em Account, a gente tem o saldo em balança de 10.1 USDT que vamos ganhando no piloto automático, beleza? Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Se ficou algum tipo de dúvida, você, de fato, também pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Grande abraço pra você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.